Oswaldi, que sou eu, conhecida como Xoxa, eu consegui dentro da empresa Suzano, aonde trazendo geração de renda para as famílias que foi formado oito farinheiras. Dona Xoxa participou dos projetos Negócios Alternativos ao Pontas e Galhos. E graças a isso, a associação fortaleceu a produção de beiju e casas de farinha na comunidade. A parceria que a Suzano trouxe para a comunidade foi melhoria em geração de renda. Hoje, muito mais pessoas na comunidade Córrego do Sertão desfrutam dos produtos de qualidade que Dona Xoxa ajuda a criar. O projeto mudou, sim, a vida de nós meninas dentro da comunidade e também dos nossos esposos, ter a possibilidade de nosso produto sair pelo país inteiro.